Olá, aqui é o Vitor e nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 coisas que você precisa se preocupar se você é um investidor brasileiro, ok? Se você é brasileiro, tá aqui no Brasil investindo, tentando aumentar seu patrimônio, você precisa se preocupar com essas 5 coisas, não dá pra ignorar essas coisas se você quiser ter um bom desempenho. Antes de começar esse vídeo, eu queria já te convidar a passar aqui no primeiro comentário desse vídeo, né? Tem uns links lá, um link vai pro meu canal no Telegram, tem conteúdo legal lá, tem grupo de bate-papo, muita coisa interessante e também te convidar a me seguir lá no arroba Eagle Educação no Instagram, beleza? Já me segue lá, lá tem bastante conteúdo diariamente, a gente troca uma ideia, é bem mais próximo o contato e eu espero te ver lá. Bom, indo direto pro conteúdo então, a primeira coisa que o investidor brasileiro precisa se atentar, precisa se preocupar, precisa considerar nos seus investimentos, é a bolsa em dólar, né? Os efeitos do dólar na bolsa. Olha, esse é um gráfico que eu tirei lá do Investing, né? E aqui ele tá mostrando de 2011 até 2021, a bolsa em dólar, o Ibovespa em USD, tá? Você pode ver que lá no início, em 2011, ele variou ali por volta de 30, 35 mil pontos e hoje estaria em 22 mil pontos. Isso quer dizer que se lá em 2011 você comprou o índice Ibovespa, né, comprou a média da bolsa brasileira e você segurou até hoje esse dinheiro investido lá no passado, você até ganhou dinheiro em reais, mas você perdeu dinheiro em dólares, tá? Então, do ponto de vista do Brasil, beleza? Você ganhou dinheiro. Do ponto de vista do mundo, você perdeu dinheiro, você compra menos coisas em dólar. E isso é uma coisa com que a gente deve se preocupar, porque nós somos brasileiros, que é um país emergente, né? O Brasil é um país emergente e a gente tem essa preocupação de perder valor diante ao mundo, de empobrecer diante do mundo, tá? A nossa moeda é uma moeda de país emergente e a gente tem que cuidar pra não perder valor diante do mundo. Não adianta nada a gente ganhar em reais e o mundo tá ficando mais rico mais rápido que a gente e no fim da corrida, né, a gente vai acabar mais pobre relativamente ao mundo. Bom, e um dos jeitos de mitigar isso é você tendo investimentos em moeda forte. Seja tendo a moeda em si, aplicações no exterior, né, ações no exterior, renda fixa no exterior, ou também tendo empresas brasileiras que têm receitas em dólar. Isso ajuda também, porque quando o dólar sobe, essas empresas aumentam o lucro e tendem a aumentar também a sua cotação. A segunda coisa que a gente tem que considerar sendo investidor brasileiro é a performance da Bolsa com relação à performance do IMAB. O IMAB é uma carteira teórica da BIMA que compila ali, né, junta, faz um índice ali dos títulos que são atrelados à inflação. Um exemplo desses títulos lá são títulos IPCA+, né, que eles te pagam IPCA, que é um índice de inflação, mais um percentual fixo. Esse título é bem famoso aqui no Brasil, inclusive lá no meu Instagram, no arrobaigoeducação, eu tenho falado muito desses títulos ultimamente, porque a taxa fixa deles, né, a parte fixa do IPCA+, subiu bastante ultimamente, e o título está começando a ficar atrativo, né. Então eu fiz alguns aportes nesse título aí nos últimos tempos. Bom, a gente pode ver aqui que entre 2011 e 2020, o melhor ativo dessa lista aqui de sete ativos foi o ouro, né, que teve uma performance aí de 256%, e uma média anual de 13,82%, que é uma média realmente muito boa. Em segundo colocado já está o IMAB, que são esses títulos de inflação, mas é uma taxa fixa, tá. Depois a gente tem o dólar e tal, tem alguns ativos, e lá em sétimo lugar, né, na rabeira da lista ali, tem o Ibovespa, inclusive perdendo para o CDI, que ficou em sexto lugar. O Ibovespa teve 73% de rendimento entre 2011 e 2020, e a média anual foi de 5,78%, ou seja, uma média realmente muito pequena. Isso acontece por uma série de motivos, tá, que a gente nem vai entrar nesse vídeo aqui, porque daria vários vídeos separados só para tentar falar disso. Mas basicamente a gente é um país de taxa de juros alta e inflação alta, tá. Como dizem por aí, você já deve ter ouvido essa frase, o Brasil é o paraíso dos rentistas, e esse gráfico mostra isso mesmo, né. IMAB é simplesmente você alocar o seu dinheiro lá numa dívida governamental, né, do Estado ali, e você bota o seu dinheiro num título público e espera ele render. Então, isso é muito verdade aqui no Brasil, e tem sido nas últimas décadas. Isso traz para a gente uma coisa muito interessante, né. Nessa última bull market aí da Bolsa, né, que a Bolsa subiu de 2016 para cá, subiu bastante, né, muita gente começou a entrar na Bolsa e quer ficar 100% em renda variável, né, uma coisa que a gente escuta bastante por aí. Eu sou contra essa ideia, eu acho que você tem que ter sim alocação em renda fixa, em especial alocação sim em IMAB, né, nos títulos de inflação, tá, porque isso é um problema quase que intrínseco do Brasil. Então, a gente tem que ter alocação em IMAB para se proteger disso. Não só em títulos de inflação, mas você tem que ter alocação sim em renda fixa, tá, não pode ter toda a carteira lá em ações, pelo menos essa é a minha visão. O terceiro ponto que eu vou falar é sobre perda de valor de compra da moeda, que é muito relacionado com o segundo, né, que eu falei do IMAB. Mas a inflação no Brasil é uma coisa muito importante e muito relevante, tá. Então, esse é o terceiro ponto que a gente tem que se preocupar, a inflação. Bom, esse gráfico mostra aqui desde 94, né, a evolução do poder de compra de 100 reais, tá. Então, lá em 94, quando lançaram real, 100 reais comprava 100 reais. Essa é a nossa base de comparação. E ao longo do tempo você vai vendo que esses mesmos 100 reais vão comprando cada vez menos, tá. 100 reais em 1994, hoje só compraria o equivalente a 15 reais e 38. Ou seja, a moeda perdeu aí praticamente 85% do seu poder de compra em apenas alguns anos, né, em o que, 26, 27 anos, mais ou menos. Então, se você investe no Brasil, você tem que ter muito cuidado pra não ter todos os seus investimentos atrelados ao real simplesmente, tá. Inclusive suas rendas de preferência. E a lição que a gente tira desse terceiro ponto é que o seu dinheiro tem que estar sempre investido no Brasil. Não dá pra deixar dinheiro dando mole, dinheiro sem render nada. O dinheiro tem que estar sempre aplicado. Vou esperar o caminhão do lixo passar aqui. O quarto ponto que nenhum brasileiro pode ignorar é o risco de tirania, né. Aqui na América do Sul, na América Latina, a nossa história é repleta de golpes de Estado, tiranos ascendendo ao poder, ditadores e esse tipo de coisa. E mesmo que a gente não tenha tiranias daqui pra frente, ditadores, regimes super absolutistas, né, e que tentem controlar a sua vida, é bom lembrar que no passado recente a gente teve vários exemplos de intervenção financeira do Estado na sua vida. Por exemplo, o sequestro lá das poupanças, né, que aconteceu não tem muito tempo no Brasil. Bom, e mesmo que não haja uma ação forte assim como um sequestro de poupanças ou alguma coisa desse gênero, a gente tem visto os Estados crescerem bastante, aumentarem seus tamanhos, aumentarem suas dívidas e imprimirem bastante moeda nova. Isso por si só já é ruim pros cidadãos e bom pro Estado, né, o Estado fica maior e pode gastar mais, os cidadãos ficam menores e podem gastar menos, porque o dinheiro que eles têm na mão vale cada vez menos quando os Estados fazem isso. Então, essa parte de risco de tirania, a gente pode colocar aqui também uma certa independência monetária, vai? Você ter alguma moeda que seja independente dos Estados, dos bancos centrais, dos governos. O melhor jeito que eu vejo de se proteger dessas tiranias monetárias e ter independência monetária é através do Bitcoin, que é uma moeda que não tem um ente central controlando, que tem estoque finito e que é, por natureza, ali, por definição deflacionária. Eu tenho um pouco de Bitcoin lá, um pedaço da minha carteira é, sim, Bitcoins. E o jeito mais fácil que eu vi de comprar aqui no Brasil é através da Binance, tá? Que é uma plataforma em que você negocia Bitcoins. Fazer o cadastro é bem fácil e também comprar os Bitcoins é bem fácil por lá. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você se inscrever na Binance. Se você quiser, você vai ganhar 5% de desconto em todas as corretagens que acontecem lá, né? Toda vez que você negocia Bitcoins, tem uma taxa ali, uma espécie de corretagem. Se você se inscrever por esse link aqui que tá na descrição, qualquer transação que você fizer lá vai ter 5% de desconto. Ah, esse é um bom momento do vídeo pra lembrar que nada do que eu tô falando aqui é uma recomendação de compra, tá? Eu tô dando a minha opinião sobre esses ativos. Então, eu falei aqui de dólar, de IPCA+, de Bitcoin, mas é apenas a minha opinião. Não encare isso como uma recomendação pra você. Estude e aí veja o que é melhor pra sua realidade, pra sua carteira aí, beleza? Mas se você quiser se cadastrar na Binance, o link tá aqui na descrição. Bom, e finalmente a quinta coisa que o brasileiro precisa se preocupar é em fazer stock picking ou extrair prêmios da carteira de ações. Bom, eu mostrei aqui que a média da bolsa não é nada impressionante ao longo dos anos, né? Perde pra vários ativos, inclusive perdeu pro CDI, perdeu pro IMAB, perdeu pro Ouro, perdeu pra vários ativos. Mas algumas pessoas que fizeram stock picking, isso é, escolheram algumas ações da bolsa, né? Fizeram uma análise fundamentalista, uma análise de valor e realmente compraram empresas que estavam muito baratas e que cresceram muito no futuro. Essas pessoas tiveram um desempenho bem melhor que a bolsa e um desempenho muito bom ao longo dos anos. Então se você foi uma das pessoas que comprou ações do Itaú lá no início, quando elas valiam muito pouco, ou comprou ações da Vale lá no início também, quando valia quase nada, ou comprou ações, por exemplo, da Magazine Luiza, quando ela valia lá um real ou qualquer coisa desse tipo, você se deu muito bem sim, teve uma rentabilidade muito boa sim. E tem vários exemplos de empresas que agiram assim ao longo do tempo aqui no Brasil, né? Tem exemplos recentes, como por exemplo PetroRio, empresas de aluguel de carro, esse tipo de coisa. E tem exemplos antigos, como as empresas que são grandes hoje, né? Vale, Itaú, Ambev, se você investiu nessas empresas no momento certo lá no passado, deu muito certo sim, foi só a média da bolsa que não foi bem. Mas se você escolheu boas ações, você conseguiu sim ter um rendimento legal, historicamente falando. Bom, para fazer isso, você precisa ser muito bom em analisar empresas e tem que acertar algumas empresas ali que vão multiplicar seu capital várias vezes, né? Isso não é uma tarefa fácil e você vai errar muito também, além de acertar, tá? Mas se você fizer um trabalho bem feito, seus acertos vão compensar os seus erros e vão te dar uma performance muito boa também. Uma outra alternativa é você usar empresas que são já maduras, né? As blue chips, as boas pagadoras de dividendos, etc. E você extrair prêmios dessa posição, rentabilizar essa carteira. Felizmente, aqui no Brasil, é muito bom de fazer isso porque os prêmios são realmente muito, muito altos. Essas empresas que são maduras, boas, etc., provavelmente não vão crescer muito mais, tá? Mas elas vão continuar dando lucro ali e pagando seus dividendos e você ainda pode fazer essa renda extra em cima delas utilizando as opções. Eu gravei um vídeo aqui no canal recentemente mostrando algumas ações que são boas pagadoras de dividendos e que têm excelentes prêmios nas opções. Vou deixar o link para esse vídeo aqui no card aqui em cima. Se você quiser conferir, clica aqui em cima ou então na descrição do vídeo também. E eu também ensino essas técnicas, além de várias outras técnicas com opções, no meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Eu vou deixar aqui na descrição um link se você quiser conhecer o curso por dentro, tá? Eu gravei um vídeo mostrando as aulas e tudo mais. Você clica aqui na descrição e você pode assistir esse vídeo e ver tudo o que você vai aprender caso vire meu aluno lá no Aprenda Operações Estruturadas. Bom, e essas duas modalidades de investimento aí, né? Um stock picking muito bem feito ou você investir pensando em tirar prêmios da sua carteira mensalmente ali podem fazer sua rentabilidade subir bastante na bolsa. E eu vou falar agora uma sexta coisa que o investidor brasileiro deve se atentar e não pode ignorar também, que é um bônus, né? Eu só ia falar cinco nesse vídeo, mas essa sexta é um bônus. E eu resolvi colocar como um bônus porque é algo realmente que é difícil de fazer. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Mas é ter rendas em moeda forte. Ou seja, você conseguir ter uma renda em dólar, em euro, em franco suíço, qualquer coisa desse gênero. Isso não é simples para o brasileiro, mas hoje em dia está cada vez mais fácil. Você pode entrar em sites de freelancer pela internet e oferecer seus serviços para alguém no exterior. Você pode conseguir um emprego remoto em uma empresa no exterior e receber na moeda deles. Ou você pode até vender alguma coisa para o exterior, né? Tem um produto aqui que você venda para o mundo inteiro e receba em moeda forte, tá? Então tem todas essas alternativas aí e muitas outras também que eu nem estou imaginando e que eu não citei nesse vídeo. Mas se você conseguir ter uma renda em moeda forte, isso é uma segurança muito legal se você é brasileiro, tudo bem? Porque o Brasil pode ir muito mal. Se você tem uma renda em moeda forte, isso vai te preservar bem, né? Vai preservar a sua renda. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu vou deixar vocês aqui com um outro vídeo que fala sobre quanto você precisa investir para ter mil reais de renda passiva, tá? Para você ir construindo a sua independência, construindo a sua fonte de renda passiva na bolsa. Eu vou deixar esse link bem aqui. Então basta você clicar nesse quadradinho que está aparecendo aqui para você, para você ir lá para esse vídeo e descobrir quanto você precisa investir em diversas classes de ativo para ter mil reais de renda passiva. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Foi um prazer para mim gravar esse vídeo para você. Um grande abraço.